E aí, tudo certo? O professor Damozevedo aqui contigo. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo dos poderes administrativos, tá? Então, assim, a gente vai separar em alguns blocos a questão de poderes administrativos pra gente poder trabalhar com uma forma bem plena, bem completa, e trazer tudo o que você precisa pra fazer uma ótima prova de concurso público, tá? Só pra gente poder entender bem o ponto que a gente vai desenvolver agora, quando você fala em poderes administrativos, necessariamente não são poderes pelo simples fato de ser um poder. Não é assim, ah, é administração pública, é agente público, então tem um poder nas mãos que vai exercer da forma que quiser pra atingir os seus objetivos. Não é isso, não. Pelo contrário. Quando você fala em poder administrativo, você fala em um poder dever do Estado. É um poder que o Estado tem, não pelo simples fato de ser o Estado e ser poderoso, mas sim de ser um poder como instrumento pra conseguir atingir o perfeito entendimento ali, a perfeita complementação do interesse público. Aquela história. É muito difícil pro Estado conseguir fazer o interesse público prevalecer se você ficar achando que basta acreditar que todo mundo vai aceitar essa norma. Ah, não. O interesse público prevalece, tá tudo certo. Eu abro mão do interesse privado. Duvido que você vai ter esse pensamento. Então, pra conseguir efetivamente defender os interesses coletivos, pra conseguir efetivamente fazer impor a sua vontade de forma ao interesse público ser o prevalente, eu preciso criar mecanismos e técnicas pro Estado. E uma das formas mais clássicas é o exercício dos poderes administrativos. Então, entenda que o poder administrativo é um poder dever, é um poder instrumental fornecido ao Estado pra consecução da efetiva atividade pública, tá? Não é um poder pelo simples fato de poder. Quando você fala em concessão de poder ao Estado, tem que tomar cuidado com a possibilidade de ocorrer o chamado abuso de poder. O que seria essa ideia de abuso de poder? Abuso de poder é a forma que o Estado, através de um agente público, claro, age contrário ao que está estabelecido pelo procedimento legalmente constituído. Lembre-se que tudo o que nós fazemos decorre do princípio da legalidade. Então, quando você diz, olha, tal pessoa detém competência, como é que você sabe? Porque a lei falou. Se a lei disse que você tem a tal competência, é porque você tem a possibilidade de exercer aquela função. Se a lei não falar nada, você não pode. Então, quando o cara comete, por exemplo, um ato que não é de sua competência, ele está cometendo o que a gente chama de abuso de poder. A mesma coisa é você lembrar que o poder é dado pra que possa atingir a finalidade do interesse público. A finalidade sempre é o interesse público. Se o cara fizer algo desviando o interesse público, você tem o que a gente chama também de abuso de poder. Então, a ideia de abuso de poder é um agente público agindo além de sua competência ou desviando a finalidade do ato. Só que, preste atenção, a doutrina, durante muito tempo, ela tratou o abuso de poder com diversas formas distintas. Vários nomes podiam aparecer. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui pra você que vai materializar, que vai concretizar o conceito doutrinário majoritário e adotado pelas provas e que você tem que ter um certo cuidado. Preste atenção. Quando você fala em abuso de poder... Deixa eu colocar aqui a nossa querida canetinha. O abuso de poder tem duas modalidades, duas espécies. Abuso de poder é um gênero que comporta duas espécies. O chamado excesso de poder ou o que nós chamamos também de desvio de poder. Quando você fala em excesso de poder, você está dizendo que um agente público determinado ele ofendeu a chamada competência dada a ele. Então, se você é competente pra realizar uma determinada função e você faz além dos parâmetros de competência dado a você, e eu falo além, mas não se esqueça que também pode ser a quem, que é o deixar de fazer o que você é competente, você está cometendo um abuso de poder. Abuso de poder do tipo, da espécie, da modalidade excesso de poder. Então, o excesso de poder ocorre quando? De novo, um agente público usa da sua competência além do que está estabelecido ou a quem deixa de exercer atividade. Então, é aquele cara que tem o poder de fiscalizar e até mesmo aplicar uma penalidade, e que além de fiscalizar e aplicar a penalidade, ele manda com que a pessoa perca completamente o seu direito. Aí ele está excedendo ao que ele pode fazer efetivamente. Ah, porque a quem compete instaurar um processo administrativo? Compete ao superior hierárquico da norma. Beleza. Mas não compete a ele assinar a penalidade. Isso vai pro chefe do executivo. Aí, se o seu superior assinou sua demissão, ele agiu com excesso de poder. Ele fez além da competência. Nós temos duas doutrinas no Brasil que falam sobre esse excesso. Uma doutrina fala o seguinte, olha, qualquer agente público pode agir com excesso, mesmo se ele não for competente num primeiro momento. Então, vamos dizer que eu sou um agente de trânsito e eu resolvo exercer uma fiscalização de obra, que não é competência minha. Pra essa parte da doutrina, eu estou cometendo abuso de poder. Porque, na realidade, eu estou fazendo uma competência além do que está pra mim. A outra parte da doutrina defende que não. Só existe o abuso de poder quando é uma pessoa competente se excedendo. Então, eu sou um agente de trânsito e eu faço além do que a lei me permite dentro da função de agente de trânsito. Aí sim. Esse exemplo que eu dei da autoridade que assina uma demissão. Ela está agindo além da competência dada a ela. Quando você fala numa doutrina que defende que qualquer pessoa pode cometer, independentemente de ter competência ou não, o abuso, é a teoria subjetiva. E quando você fala que não, somente aquele que detém, efetivamente, o objeto, a competência em mãos, a gente fala em teoria objetiva. Porque a teoria subjetiva defende que qualquer agente pode cometer qualquer tipo de acesso. A teoria objetiva diz que somente quem detém a competência pode cometer. A majoritária e os concursos públicos defendem a objetiva. Então, como é que você vai aplicar na prova? Você só vai considerar aquilo um abuso de poder se a pessoa tinha competência e agiu além dos parâmetros ou aquém dos parâmetros ali determinados. Se for um agente público de outra categoria, de outra classe, de outra função, exercendo as competências de outro agente, você não vai ter o abuso de poder, mas aí você vai ter, sim, um abuso de autoridade ou uma ação até mesmo ilícita, penal, dependendo do caso. Então, falar em excesso de poder significa viciar a competência. E quando você fala em desvio de poder, você fala em desvio ou excesso, perdão, ou vício, na finalidade. Ou seja, o agente público fez o que ele é competente, mas fez com interesse privado e não com interesse público. Aí você se depara com um desvio de poder. A doutrina costuma também chamar o desvio de poder de desvio de finalidade, não tem problema nenhum. A questão é que, se você notar, nós temos o gênero e nós temos as espécies. Você precisa ter muito cuidado se a questão está falando que o rapaz agiu, o agente público, agiu acima da competência ou além da sua finalidade. Deu uma finalidade diversa da finalidade legal. Que aí você se depara com excesso ou com desvio. Agora, ambos são formas de abuso de poder. Se na sua prova tiver lá, letra C, abuso de poder, e não tiver nenhuma das outras duas, você vai marcar letra C. Porque é o gênero que comporta duas espécies. Abuso de poder é você agir contra a competência ou contra a finalidade do ato. Só que tem um nome específico para a competência e um nome específico para a finalidade. Para você não esquecer na prova, eu queria que você sempre pensasse no seu vizinho. Sabe aquele vizinho que você não gosta muito, que você tem vontade de matar, mas que você não pode porque ali não deixa? Pois é. Você tem uma coisa em comum com o seu vizinho. O CEP que vocês compartilham. Porque vocês moram ali perto, então vocês vivem no mesmo CEP. Só que você tem uma coisa que diferencia muito você do seu vizinho. Você não é uma pessoa complicada. Então, competência é excesso de poder e finalidade é desvio de poder. Então, o seu vizinho que mora no mesmo CEP que é uma grande pessoa te ajuda a lembrar qual é a modalidade de abuso de poder que está sendo cometida. Tranquilo? Então, você viu abuso de poder. Mas, o abuso de poder ocorre por conta desse poder administrativo concedido aos agentes e à própria administração. Nesses poderes, nós temos algumas modalidades. A doutrina traz diversas. Vai trazer o poder discricionário, vinculado, hierárquico, disciplinar, normativo e poder de polícia. Nós vamos trabalhar aqui, nessa aula especificamente, os poderes vinculado, discricionário e hierárquico. São os três mais tranquilos e que dá pra gente deu pra fazer essa introdução aí legal, destacando várias coisas e depois a gente vai aprofundar nos outros poderes que são mais complexos e normalmente são mais cobrados também em prova. Mas vamos lá. Vamos começar falando? dos poderes, vamos falar dos dois de uma vez só, vinculado e discricionário. Como que você faz pra identificar o fato de você estar perante um poder vinculado ou um poder discricionário? A coisa é bem tranquila. Quando você fala em poder vinculado, você necessariamente está falando em atuação rígida com a lei. quando você fala em discricionário, você fala em atuação flexível junto à lei. Na verdade, pra ficar mais dentro do que as doutrinas vão dizer, quando você tem uma atuação vinculada, você tem uma atuação que é determinada pela lei e quando você tem a atuação discricionária, você tem uma margem de opção, margem de escolha dentro da ação do agente. Lembre-se que o agente público, ele vai agir de acordo com a legislação. Só que a lei, ela pode se apresentar pra você através da análise de competência de duas formas. Ou eles dão uma competência de forma vinculada ou uma competência de forma discricionária. Quando você tem uma atuação vinculada, é aquela em que você não tem a mínima possibilidade de pensar. Você só vai lá e age. Você faz exatamente, estritamente como está na lei. É a rigidez natural legal. Porque a lei vai dizer pra você o seguinte, você tem que fazer isso ou você não pode fazer tal coisa. Um exemplo que a gente tem a possibilidade, a possibilidade não, a obrigatoriedade tributária do artigo 3º do CTN. Outro exemplo também que nós temos é a concessão de alguns direitos, como por exemplo a licença pra construir. Imagina que o teu vizinho que é gente boa, esse vídeo é gente boa, não é aquele vizinho que você usou pra lembrar do abuso de poder, não. O teu vizinho que é gente boa pra caramba, chega pra você, você trabalha na prefeitura e ele vem, traz os documentos ali do terreno que ele comprou, traz ali planta alta, planta baixa, planta mais ou menos, traz tudo bonitinho, entrega pra você e fala assim, olha, eu vim entrar com um pedido da licença pra construir. Poxa, realizando o meu sonho, tô tão feliz, cara. pô, vou construir minha casinha, tal, lutei tanto pra isso. Aí você, né, aquele coraçãozinho todo, ó, que legal, que bonitinho, poxa, você tem que me ajudar, né, vou ter que ajudar meu vizinho, tal, aí você pega os documentos, olha e fala, hum, tá faltando coisa. o que que a lei fala pra você? Se o usuário faz o pedido com todas as exigências legais, cabe a você conceder, você tem obrigação de conceder. Agora, se ele não atende as exigências legais, você tem que negar. Então, essa é uma atuação vinculada, você fica com o coração na mão, sabe? Puta que parola, vou ter que falar pro meu vizinho, fala, amigão, perdoa, cara, não fica chateado comigo, mas eu não posso te dar licença pra construir. Ah, mas você é um filho e começa, né? Mas como assim? Pô, cara, tá faltando um documento, tá faltando uma assinatura, tá faltando uma fiscalização, sei lá. Isso é vinculado. Você tem obrigação de agir. Também não pode, né? Falar assim, não, você é meu vizinho, meu amigo, tranquilo, vou deixar passar esse papel, toma aí tua licença. Não, assim como também você não pode fazer o contrário, né? Vê aquela pessoa que você odeia, ela vem com todos os documentos, você fala, hum, vou negar só de sacanagem. Não pode. Isso é atuação vinculada. Mas, às vezes, a lei, ela vai chegar pra você e falar assim, agente público, quando você for agir, eu vou te dar a possibilidade de aplicar critérios de conveniência e oportunidade. Você vai olhar o caso concreto e dentro das possibilidades que eu leio e estou te falando, você vai optar pela melhor forma de solucionar o problema. Sabe quando você estudou lá o princípio da proporcionalidade da razoabilidade? É exatamente isso. A lei, ela diz pra você o seguinte, você tem diversas formas de agir. Vai depender do caso, da situação, do momento, você vai optar pela melhor forma de resolver aquela situação. Então, vamos falar de licença de novo, mas vamos falar de licença pra tratar de assuntos particulares, por exemplo. Se você chegar pro teu superior e falar assim, pô, cara, eu estou precisando de uma licença pra tratar de assuntos particulares. A lei 8.112, que vai reger o Estatuto Federal, dos servidores federais, diz o seguinte, é discricionário. Você vai pedir e o teu superior vai olhar a situação. Vem cá, se eu conceder essa licença, vai atrapalhar o serviço? Porque assim, nós temos 10 servidores na casa, 4 estão de férias, 3 estão doentes, só tem 3, então, trabalhando. com 3 está dando certo? Se eu deixar esse cara sair, vão ficar 2. O que você fala? Ó, infelizmente, ele não vai dar não, cara. Ah, mas você é um desgraçado, você me odeia. Eu falo, não é isso não, querida, porque é infeliz. Ou pode ser, eu também te odeio, não tem problema, mas não é por isso não, é porque infelizmente eu não posso conceder nesse momento. Talvez mês que vem a gente pode conversar. É igual férias. Você não conquista férias depois de 12 meses de trabalho? O Estado tem 12 meses pra te dar as férias. Você pode falar, pô, eu queria tirar férias em abril porque é meu aniversário, que eu vou aproveitar, vou viajar. Ele vai falar, não, porque todo mundo quer tirar férias em abril, então não. Desculpa, eu não vou te conceder férias em abril não, porque se eu conceder férias em abril, vai estar todo mundo, vamos fazer aqui um plano. Então, isso é discricionário. É quando o agente público, ele pode utilizar de critérios de conveniência e oportunidade, então é análise de mérito, efetivamente, não é legalidade, é mérito. Conveniência e oportunidade pra dentro dos registros que a lei diz, a lei vai determinar a ação, ele poder aplicar ali a sua competência, tá? Então, essa é a diferença de vinculado pro discricionário. No vinculado, você tá estritamente preso pela lei, você tem que fazer exatamente como tá ali, quer você queira ou não. No discricionário, não. Você vai ter a faculdade de optar, cuidado, você não tem faculdade de agir. Agir, você vai agir. O que você pode escolher é como você vai agir. E a lei, ela vai determinar exatamente quais são as formas de ação legais, lícitas, que você pode, se você inventar alguma coisa que não tá na lei, você vai tá abusando de poder, você vai tá fazendo o excesso de poder ou o excesso de competência. Tá tranquilo? Então, quando se fala em vinculado e discricionário, é bem tranquilo, é bem fácil. Só que aí, nós vamos para o poder hierárquico, o nosso terceiro poder. Tem até doutrinador que nem fala que vinculado e discricionário são poderes, tá? Tem gente que nem usa mais essa terminologia, mas a banca ainda usa isso que nos importa. O que é o poder hierárquico? Eu vou começar, toda vez que eu for trabalhar um poder, eu vou te dar uma frase, que é a frase de prova, que as provas usam para definir o poder, que aí você consegue identificar certinho. O poder hierárquico é o poder que a administração pública tem de escalonar cargos e funções dentro de uma mesma pessoa jurídica. Claro que para você ter hierarquia, você tem que estar dentro da mesma estrutura organizacional. Você não vai ter hierarquia de um órgão com outro que não tem nada a ver com ele. Então, quando você fala em poder hierárquico, você está falando de uma relação em que necessariamente o agente público ou as pessoas que compõem aquele órgão estão numa posição de hierarquia. Não atua um poder hierárquico. Só que o que é o poder hierárquico? É esse poder de escalonar cargos e funções. É uma consequência da autonomia administrativa. Você vai determinar quem é chefe, quais são as atribuições do chefe, quem é o gerente, quem é o diretor, quem é o subordinado, quem é o quê, os cargos que você vai ter ali dentro. Você vai organizar todos os cargos e funções de uma forma correta. E ali você identifica a competência de cada um. Então, isso é o poder hierárquico. É você criar um sistema hierarquizado dos superiores até os subordinados, cada um com a sua determinada competência. Lembrando que tudo isso deriva de lei. A lei é que vai estruturar isso. Por que é importante a gente falar disso? Porque quando você fala em poder hierárquico, a gente precisa ir lá na lei 9784 de 99, a lei do processo administrativo federal e dos atos administrativos, muita gente esquece, mas essa lei também rege os atos. E precisamos falar sobre dois carinhas importantes. E quando você fala em poder hierárquico, você fala na possibilidade de utilizar-se de duas funções, uma função chamada delegação e outra função chamada avocação. Sendo o quê? Eu já vou te explicar, tá? A delegação, ela pode ser tanto vertical quanto horizontal. ao passo que a avocação, ela somente ocorre vertical. Vamos lá, para você poder entender bem a estrutura aqui, o que que é, necessariamente, o que que são esses instrumentos delegação e avocação? Quando você tem uma estrutura organizada, escalonada, cargos e funções, pode ocorrer que por algum motivo, alguma circunstância alheia às vontades da administração ou até mesmo uma circunstância comum, faça com que um determinado agente competente não esteja mais ali disponível para exercer atividade. Um exemplo, férias, doença, sei lá, uma remoção. Então, imagina uma estrutura hierárquica em que você tem um superior, o superior tem lá as suas atribuições e você tem os subordinados com outras competências. Se o superior não estiver ali, quem é que vai fazer as competências dele? Ninguém, né? Porque ninguém pode, ninguém pode se meter na competência do próximo, você vai estar cometendo um abuso de poder e, né, pelo minoritário é abuso de poder, pelo majoritário nem é, porque na verdade você nem competência tinha. Então, qual é o pensamento? Cara, como é que eu vou fazer se está faltando gente? Ou até, o chefe está lá e eu tenho 10 servidores que têm a mesma atribuição, só que esses 10 não estão conseguindo atender, eu preciso de mais gente, eu posso pegar emprestado de outro departamento? Impossível não, porque em outro departamento as competências são diferentes. Então, como é que eu vou fazer isso funcionar? Aí surgem os institutos, os institutos da delegação e da avocação. Vamos lá, para a gente poder enxergar bem isso aqui. O que é delegação? Delegação é a transferência temporária de competência do superior para o subordinado ou lateralmente. O que é delegação? Delegação é quando o superior diz o seguinte, ô subordinado querido, meu querido subordinado, meu amado subordinado, eu vou delegar a você temporariamente a competência de tal pessoa porque essa pessoa vai sair, está de férias e eu preciso de alguém assumindo as funções dela para que não pare o serviço. Então, temporariamente, eu estou delegando a você, eu estou transferindo a você uma competência. Ela não era sua e não é sua. Eu estou transferindo temporariamente, mas quando acabar esse período, volta e você tem as suas competências normais. Então, perceba que é uma forma de você estender competência de alguém. Porque, qual é a lógica? Se é a lei que define competência, para você alterar a competência de alguém somente mediante outra lei, né? Então, pô, cara, eu vou ter que editar uma lei e mudar. Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos resolver isso internamente. Então, eu posso delegar. Isso é muito comum, por exemplo, no substituto automático. Vai numa repartição pública, sempre tem ali, normalmente, uma plaquinha bonitinha, pode ser no papel também, pode ser impresso em alguns lugares, mas normalmente é uma plaquinha que diz ali, chefe de departamento ou de repartição, aí tem o nome da pessoa. Substituto imediato, automático, substituto, aí tem o nome da pessoa. Que aí você entende o quê? Na ausência daquele superior, esse servidor aqui assume as funções dele por delegação, temporariamente, para poder ali manter o serviço, porque eu também não posso ficar preso a um agente público. E isso pode acabar acontecendo. Acontece, cara. Vai com o departamento inteiro, a galera ali, todo mundo pega uma doença contagiosa, complicada, todo mundo tem que sair para se tratar. E aí? Como é que você vai fazer? Então, isso é delegação. Só que a delegação, ela pode ser vertical, do superior para o subordinado ou horizontal. Pode ser que você tenha uma delegação entre pessoas de mesma classe. Então, eu posso delegar um coleguinha, um cara que, mesmo cargo, mesmo cargo não, mesmo nível de escolaridade, mesma remuneração que eu, mesmo nível que eu ali, apesar de não ser o mesmo cargo, eu posso delegar para ele uma atribuição para que ele venha a me ajudar. Isso é normal, isso acontece. Tudo bem que a horizontal não é tão normal, mas acontece. Acontece até entre órgãos, porque a hierarquia estabelece o quê? Que não tenha, tem que ter uma estrutura hierárquica. Mas como o cara é de outro órgão, eu quero trazer ele para atuar comigo, eu posso fazer uma delegação também horizontal. Só não tem como fazer vertical, né? Porque na vertical eu demanda uma hierarquia, um superior e um subordinado. Entre órgãos não tem isso. Então pode ter uma horizontal. Eu posso pegar um outro órgão público para me ajudar a exercer minha atividade num momento ali de demanda excessiva, sei lá. Então, a delegação é isso. É uma transferência temporária de competência. Pode ser do superior para o subordinado ou pode ocorrer lateralmente. A vocação é o contrário. A vocação é quando você puxa para você a competência de uma outra pessoa. Enquanto na delegação você transfere temporariamente uma competência, na vocação você recebe temporariamente uma competência. Só que é você que pede a competência. Você avoca. Porque, pô, você está sentado em casa olhando para cima. De repente vem, opa, uma competência nova. que porra é essa? É uma delegação. Agora, se você olha para a competência do cara, pô, cara, eu quero fazer isso também. Claro que não é assim, é só um exemplo. Eu quero fazer isso também. Vou avocar. Beleza. A vocação só ocorre vertical. Então, somente o superior pode avocar de um inferior. Não necessariamente chefe subordinado, superior hierárquico. Isso aqui é um exemplo clássico. Você conhece o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele fica ali um pouquinho abaixo do STF que a gente costuma colocar para poder dizer que ele serve como órgão controlador do Poder Judiciário. Às vezes, quando tem um procedimento de apuração de uma infração de um juiz rolando e o CNJ, por exemplo, ele percebe que tem alguma coisa... Está meio devagar essa parada ali, cara. Ele pode avocar esse procedimento de análise. Claro que ele não vai processar, punir nem nada. Isso não existe. Mas ele pode avocar para tentar fazer aquilo funcionar. As corrigidorias fazem muito isso, tá? O CNJ, inclusive, instrui que a CGU, por exemplo, faça isso em alguns momentos também. Claro que CGU uma coisa, CNJ até outra, eu sei. Mas eu estou falando de... Até errada a palavra instrui. Mas ela costuma servir como um parâmetro para outras entidades fazerem também. Então pode ser que o superior olhe um subordinado e fale, caraca, esse cara está meio lerdo, né? Pô, antes de eu punir ele porque ele merece um tapa na cara, eu vou avocar para poder ajudar. Vamos dar celeridade, vamos trabalhar. Depois a gente conversa, senão fica mal para o meu departamento. Então isso é avocação. Claro que pode ser por boa vontade também. Gente, vamos fazer um mutirão amanhã. Até eu que sou chefe vou trabalhar com vocês. Ah, mas o senhor é incompetente. Tranquilo, eu avoco. Agora, você não pode avocar lateralmente. A avocação é só vertical. Porém, você precisa saber duas regras importantes. Primeira coisa, vamos para a tela. Tudo pode ser delegado ou avocado? Claro que não. O artigo 13 da lei 9784 de 99, ele vai dizer para você que nem tudo é delegável. Então existem coisas que são indelegáveis. Que na verdade, você vai entender também que se é indelegável não pode ser avocado, né? Mas a lei fala explicitamente em indelegável e cai na prova indelegável. Primeiro, atos de caráter exclusivo. Acho que ficou meio óbvio, né? Se é exclusivo, somente aquela pessoa pode fazer, aquele cargo pode fazer. Atos de caráter normativo, que é a possibilidade de editar normas. Claro que você não pode delegar a você, ou melhor, delegar a outra pessoa. Tem que ser você que tem que fazer. E atos de julgamento de recurso administrativo. Então, se você é aquela pessoa estipulada pela lei com competência para julgar um recurso administrativo, eventualmente alguém entrou lá com um pedido administrativo que foi negado e recorreu, esse recurso vem para você, você não pode, ah, não, não quero resolver isso não, vou delegar para outra pessoa. Isso não existe. Então, existem três tipos de atos, né, de competências que são indelegáveis. Competência exclusiva, só eu posso fazer, então eu não posso delegar. normativa, editar norma, eu não posso delegar isso, e julgamento de recurso administrativo. Não é julgamento administrativo, hein. Eu posso até delegar. Tanto que eu delego. No processo administrativo disciplinar, você delega para uma comissão processante a análise, né, não o julgamento em si, mas o julgamento do inquérito. Agora, o recurso administrativo, se eu sou competente, só eu posso fazer. Eu não posso delegar o julgamento de um recurso a ninguém. Tá, então o julgamento de recurso administrativo é indelegável. Entende-se que é inavocável também, né. Tranquilo? Agora, tá, Dalmo, beleza, isso cai pra cacete em prova, tô sendo um amigo seu, isso cai muito, mas além disso, eu falei que são duas coisas importantes. Além disso, você tem que saber uma segunda coisa. São requisitos para delegação e avocação três coisas. Primeiro, o ato tem que ser por escrito. É uma formalidade, tá? Segundo, o ato tem que ser temporário. terceiro, tô colocando um sinalzinho de máscara pra você ver que eles são requisitos complementares, né, não é um ou outro, não. O ato de delegação ou o ato de avocação tem que ser específico. Então, primeiro, não existe delegação verbal. O chefe chegar e falar, Dalmo, a partir de hoje, qualquer coisa que acontecer aqui, se alguém faltar, você assume as funções dos outros. Beleza, chefe? Beleza o cacete, ô, chefinho. Beleza, mas assim, manda isso por e-mail, deixa anotado aqui num post-it ou call na tela, assina aí com amor, chefe, sei lá. Mas não vem assim verbalmente não, porque eu aprendi com o Dalmo que não funciona e quando o Dalmo fala eu levo a sério. Por mais que ele tenha uma cara de imbecil gigante. Tranquilo? Então, primeiro, tem que ser por escrito. Se você, porque, gente, a lei fala que o momento que você delega ou avoca, o delegado, não o agente delegante, mas o delegado fica responsável pelos atos. Então, eu não tinha competência, delegaram pra mim. Tudo que eu fizer com aquela competência durante o tempo de validade, eu vou responder. Não é o agente delegante, não. Não é chegar, ah, quem foi que delegou pro Dalmo? A culpa é tua. Não. Se eu era competente naquele momento, mesmo que temporariamente, eu respondo pelos meus atos. Então, por isso que é importante ser por escrito. Que depois, se der alguma M e você fala, não, mas o meu superior delegou. Cadê? Não tem nada registrado e eu deleguei nada. Vai te deixar pegar fogo sozinho. Segunda coisa, é temporário. Meio óbvio, né? Até porque o conceito de delegação e avocação é transferência temporária de competência. Só que, quando eu falo temporário, é porque o ato de delegação ou avocação tem que dizer o período. Não necessariamente uma data final, mas, ah, a delegação durará enquanto surtirem o período de férias ou enquanto tiveram licença, sei lá, na ausência do superior. Então, o ato tem que descrever um período, mesmo que seja um período determinável, analisável, mas não precisa dizer até o dia 30 de maio, também não exogera. E o ato de delegação tem que ser específico. Eu não posso dizer, delego tudo. Até porque, quando você olha a competência do agente público, pô, cara, é uma página de competência. Para cada cargo tem uma página de competência. Então, você tem que dizer o que está sendo delegado ou avocado. eu estou delegando a competência de assinar documentos para dar continuidade a um procedimento X. Beleza. Então, eu vou ter que especificar qual ou quais poderes estão sendo delegados. Eu não preciso fazer um ato de delegação para cada poder. Eu posso delegar, especificar todos num ato só, mas tem que ser específico. A mesma coisa vale para avocar. Eu tenho que dizer o que está sendo avocado, tem que ser por escrito e pelo tempo que isso vai acontecer. Tranquilo? Então, é isso. Falou em poder hierárquico. Você precisa lembrar de delegação e avocação, que é o clássico de prova. Normalmente, esse assunto cai ou em atos administrativos ou em poder hierárquico. Então, próximo bloco, na próxima aula, a gente continua trabalhando nos poderes administrativos. Então, um abração, até daqui a pouco.